Primeiro, eu acho que a marcha dos prefeitos do Ceará, especificamente dos gestores do nosso Estado, foi evada de êxito. E tivemos aqui a presença do nosso prefeito de Piquet Carneiro, dentre tantos outros, o expedito, que vem aliado, aliando não apenas a luta, mas macro das lutas municipalistas, mas também buscando ver as suas questões localizadas, lá do município, as coisas de interesse de Piquet Carneiro. E eu, como deputado, votado com muita honra naquela cidade, eu me coloco aqui à disposição, me coloquei, e vamos levantar as bandeiras, as reivindicações justas daquela cidade, e aproveito para mandar um grande abraço a todos os amigos, companheiros e companheiras lá de Piquet Carneiro.